5, 4, 3, 2, 1 Hoje você vai ser filmado pela nossa câmera da TV Show Fala pra gente, você gosta de entrevistar todo mundo, hoje a gente vai entrevistar você aqui Hoje vai acontecer o contrário, o inverso Não treme na base não, viu Carlão? Não treme não Não, não, aqui a gente fala francamente, se precisar, não tem problema nenhum Então fala francamente o pessoal da TV Show em todo o Brasil O que o Carlão faz no Sena Cidade todos os dias no Balcão do Povo? Bem, é a prestação de serviço do programa Robson Quirino Que estendeu agora pro Povão Por isso que chama o Balcão do Povo Nós estamos lá todos os dias das 9h30 às 11h30 da manhã E o Brasil passa ali no calçadão no Balcão do Povo Já tivemos várias surpresas lá Tivemos uma senhora que saiu de Vitória do Espírito Santo pra conhecer o Balcão Entendeu? E isso foi uma surpresa muito grande pra nós Então, delegado, qual que é a gente vai tomar um café lá no Balcão do Povo, viu? Ó, pode ir, as portas, o Balcão tá todo aberto lá pra você Carlão, obrigado pela entrevista, abração pra você Continua no Balcão do Povo Vai lá fazer uma entrevista com o Povão lá Que você vai ver, tanto que é bom É isso aí, Aglísio Costa para a TV Show em todo o Brasil Deixa eu ver, tanto que é legal O que é isso?